O BEPS é, basicamente, como a gente tinha comentado, ela é uma ação que está em conjunto o CDE e o G20, no interesse comum de se buscar maior transparência, coerência e substância em toda a alocação de lucros e impostos pagos dos grupos multinacionais. A ação 13, dentro das 15 ações que tem o BEPS, ela é focada na documentação de transfer pricing e o country-by-country reporting. Então, a documentação de transfer pricing, tradicionalmente, é dividida em duas partes, que é o master file e o local file, e existe esse terceiro componente, que é o country-by-country reporting. No mundo inteiro, o master file e o local file já é comum, porque faz parte da documentação já tradicionalmente preparada pelos grupos multinacionais, e o country-by-country reporting é uma novidade. Ele é, basicamente, o que a gente fala como uma fotografia geral da alocação das atividades econômicas, o lucro e os impostos pagos. Claro que tem outras informações, mas esses são os três pilares de informações que o country-by-country reporting tem que demonstrar de maneira global para que, por exemplo, o fisco, que vai ter acesso a esse tipo de documento, ele tenha uma visão geral de como o grupo alocou o seu lucro globalmente, não só na jurisdição, que ele é o principal interessado. O principal impacto disso para o Brasil é que, muito provavelmente, esse requerimento vai virar uma instrução normativa e ele vai entrar no ordenamento jurídico brasileiro, fazendo com que as empresas que estão no Brasil, grupos multinacionais brasileiros e subsidiárias, ou empresas de grupos multinacionais no Brasil, sejam obrigados a prestar esse tipo de informação ou ao fisco brasileiro, ou indicar quem vai prestar essa informação para que depois o fisco brasileiro tenha acesso. Então, esse é o ponto mais importante de efeito som. Isso vai acontecer, muito provavelmente, em 2017 já, na ICF. Então, as empresas têm que estar preparadas para atender essa requisição que, muito em breve, vai acontecer. A recomendação que a gente tem é que a história seja contada de maneira coerente, faça sentido, e que todas as informações prestadas estejam de acordo com o que a empresa tem nos seus livros, tem de informação e tem no seu plano de negócios. Obrigado. Obrigado.